Bom dia, minha gente! Estou saindo aqui porque, ó, esqueci meu óculos escuro e aqui andar sem óculos escuro não dá. Também não vou esquecer a chave, não é mesmo? Estamos aqui saindo do hotel em Florença. Hoje a gente vai a Bolonha, aqui na Itália. Se você não acompanhou os últimos vlogs, acompanhe. Estamos fazendo uns passeios, passando uns dias aqui, fazendo uns passeios aqui na Itália. Vamos descer agora. Então hoje a gente acordou, já tomou café, hoje é o nosso terceiro dia aqui. E, ó, precisa de chapéu e óculos porque aqui hoje está previsto chegar a 35 graus. Chegamos a Bolonha. Estamos aqui andando, indo para Piazza Maggiore, que é a praça principal daqui. Ainda bem que aqui, ó, tem essas arcadas aqui, tanto do lado quanto do outro, andando aqui na rua principal da estação de trem até a Praça Maggiore, porque está um sol danado e um calor. Então se a gente estivesse aqui andando no sol, a gente ia estar queimando os miolos aqui. Pelo menos a gente pode ir aqui na sombra. Muitas lojas aqui em Bolonha, tudo quanto é tipo de loja aqui, ó. Lotada a cidade. Todo lugar que a gente vai está lotado. Em Pisa estava lotado, em Floresta está lotado. Aqui também. Caramba, muito quente aqui, viu? Tinha esquecido como a Itália fica quente em julho. Bom, estamos chegando aqui agora na Piazza Maggiore. Aí tem a fonte de Netuno aqui. Esses são os pontos turísticos que eu decorei. Aqui tem sala, borsa, piazza, coperta, biblioteca, não sei o quê. E ali, na minha frente, essa aqui é a Basílica de San Domenico. Essa daqui. A gente procurando um lugar para se proteger do frio. Agora, no verão, é a gente procurando um lugar para se proteger do calor, viu? Porque, olha aí, não dá não. Isso aqui, ainda queria mais, um chapéu maior, assim. Está aqui agora no exterior do Palácio da Curzio, que é a prefeitura aqui de Bolonha. Olha só. Essas duas torres e uma delas inclinada aqui pela metade. É bem famosa aqui de Bolonha. E eu estou impressionada como é bonita essa cidade, viu? Assim, bem conservada, com monumentos bem antigos. Tentando tirar a foto aqui. As torres são muito altas. Uma, né? A outra está pela metade. Mas olha só. Grande a cidade. Tem bastante coisa para ver. Aquela praça ali, a Piazza Maggiore também, enorme. Muito legal a Bolonha. Essa sentença. As bochechas já estão vermelhas. Agora, depois de andar um pouquinho aqui pelo centro de Bolonha, a gente agora vai procurar um lugar para a gente comer uma pasta bolognese, né? Porque pasta bolognese é daqui, da Bolonha. Finalmente conseguimos um lugar aqui no restaurante para comer. Eu já estou acabando o meu Aperol Sprit. Quem assistiu os outros vídeos, viu que todo lugar, todo restaurante que a gente para, eu peço um Aperol Sprit, né? E aí a gente pediu, é, e aí a gente, é, e aí a gente pediu pasta bolognese para a gente comer em Bolonha. Nossa pasta bolognese, né, tá bom? Pasta bolognese em Bolonha. Sim. Não vai com a lasanha bolognese, tá bom, mãe? Sim. E tem que enfeita, né? E aí, a gente vai ficar só desse jeito. E aí, olha aqui, ó. E aí, olha aqui, ó. Cheio de estrela, com o nome dos artistas. Hã? Cadê esse show? Que show, menino? A gente ia ver esse show. Olha, passou já. Casa da Flama, ó, em Hollywood, ó. Cheio de estrela, mas os artistas não são daqui, não. Artista de tudo quanto é lugar, ó. Ela Fits Keralt. Esse aqui, eu também não sei quem é. Ó. Saindo do almoço, Tamo indo visitar agora a Basílica de São Petrônio, que tudo aqui é de São Petrônio. A gente até queria fazer o passeio com esse trenzinho aqui, ó. Mas tá muito quente. A gente fica no sol o mínimo possível, mas esse trenzinho pega muito sol. Agora, eu tirei aqui o chapéu um minutinho, ó. Já tô queimando aqui. Todo mundo tá de protetor solar também, que a gente já sabia que hoje ia ser um dos dias mais quentes. Saindo. A gente entrou na Basílica de São Petrônio, mas não podia tirar foto. Então, é, nem filmei, nem nada. Nem peguei no telefone. Então, agora a gente tá saindo daqui. Deixa eu tirar o chapéu, porque ocupa metade da tela. Aqui é a Piazza Maggiore, onde a gente chegou. Agora já tá na sombra, bem melhor. Mas, mesmo assim, continua bastante calor por aqui. Alto, mega verão aqui na Itália. Agora a gente vai descer aqui, essa rua principal, onde dá na estação de trem. Passar aqui pelo trem, pra ele não me atropelar. Ui! E vamos se dirigindo pra estação de trem. E agora essa rua aqui é bem comprida, dá um quilômetro e meio andando. Foi por onde a gente veio. Passar por aqui pra não atrapalhar pra não atrapalhar a foto do homem. E aí, aqui, essa rua, deixa eu ver como é que chama. Via della Independenza. Tem várias lojas, bem legal. E acho que a gente vai dar uma olhada nas lojas agora e já ir se dirigindo pra ir embora, pra voltar pra Florença. É um depleste. É, um colega, né? É, ele mece as pernas, e mece essa perna, e mece o braço. E é uma lanterna. Esse rosto, é. Mece o rosto, vem bom, vira maçora. Não, não puxa, não. E aí tem luz. Legal. É lanterna, ó. Você aperta na barriga dele. A gente passou ali, a gente passou ali na loja do Lego, e aí o Ed comprou esse chaveiro do Lego, do The Flash. Eu comprei pra você. E pronto, não mais, a gente tá só agora terminando aqui o passeio. É. Olhando as lojas, entrando aqui em algumas lojas. Sonhos de Bolonha, muito legal a cidade. Tem um centro antigo, um centro medieval também, bem turístico, bastante turista também. Mas eu acho que fora do centro, a gente saiu, se afastou um pouquinho do centro, procurando um lugar pra comer, e ficou meio esquisito ali. Tavam umas paredes assim, uns muros meio pichados assim, meio estranho. Mas o centro, achei bem legal. Dá tranquilo, um bate e volta lá de Florença. Aliás, eu nem falei, a gente vem num trem rápido, dá 40 minutos, 35 minutos de viagem, mas tem o trem lento, que é também mais barato, e demora 1 hora e 40, de viagem de Florença. Então agora a gente tá, vai só terminar aqui, descer essa rua, pra ir pra estação, pegar nosso trem de volta pra Florença. Transcrição e Legendas Pedro Negri